Vai um cafezinho aí! Se você também é amante desse negocinho aqui, que tem impacto positivo na sua performance e na gavetinha de promoção de saúde e tem interesse em aprender mais sobre o tema, segue o vídeo! Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal e se você chegou de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta às seis e meia da tarde tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e esse é mais um deles, né? A parte de cafeína, que é um recurso ergogênico, entre parênteses, recurso ergogênico é tudo aquilo que melhora a sua performance, o seu rendimento, fecha parênteses, que tem impacto positivo nessa sua performance mas como eu iniciei o vídeo, também tem impacto positivo na promoção de saúde. O café, ele tem componentes antioxidantes que tem um impacto anti-inflamatório ou seja, já tem estudo mostrando que o consumo de café reduz o risco de mortalidade. Além do fato que o café, ele também tem ações pré-bióticas que melhoram aí a parte da flora intestinal, então dá uma maior qualidade para a sua função intestinal. Tudo que eu falo aqui é baseado em evidência, em ciência, não está vindo simplesmente da minha cabeça e o link da descrição do artigo está aqui. Então para quem tiver maior curiosidade em absorver, em entender como que foi feito os estudos, as avaliações, é só clicar no link, tá certo? Eu estou descrevendo de uma maneira bem objetiva e clara para vocês. Um ponto chave é que a cafeína não se resume ao café. Existem outras fontes também que oferecem esse suplemento, como chocolate, guaraná, refrigerantes, existem pastilhas de cafeína, existem cápsulas de cafeína e para a gavetinha de performance, a gente precisa de mais alguns detalhes. A cafeína, ela tem uma dose e um intervalo otimizado de absorção. Então se você quer atingir um pico do recurso ergogênico, dessa performance que a cafeína te oferece, você deve consumi-la em uma média de 60 minutos antes do seu treino. Além do fato que não é só uma xicrinha de café, tá certo? A dose alvo dessa concentração varia de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso. Se a gente pegar mais ou menos um expresso, ele tem 50 miligramas de cafeína por aquele volume. Quando é um café coado, você precisa avaliar a questão de concentração. E se você olhar no rótulo aí do seu café, que você faz no seu dia a dia, tem as recomendações médias em relação a colheres e volume de água. Então, pega essa observação. E pra deixar de uma maneira bem clara, palpável, eu coloquei 12 pontos pra que vocês avaliem, pra que vocês aprendam qual é a ação da cafeína na gavetinha de performance. Número 1. Suplementar a cafeína gera ganhos na sua resistência, força, sprint e saltos. Número 2. Os estudos com maiores impactos observaram os benefícios maiores em resistência aeróbica. Ou seja, atividades como corrida, triatlon, teriam maiores benefícios com a suplementação da cafeína. Sendo que esses benefícios, eu comentei um pouco antes, eles atingem, eles são otimizados nessa zona de 3 a 6 miligramas por quilo de massa corporal. Número 4. Doses mais elevadas. Então, se você ultrapassa 9 miligramas por quilo, você vai ter um aumento nos efeitos secundários, nos efeitos colaterais da cafeína. Como alterações de humor, alterações de ansiedade, alterações de sono. E aí, esse sono, pra que você reduza esse impacto, a cafeína, ela vai atingir esse pico de meia-vida, né? A maior concentração a partir de 60 minutos da sua ingesta. E ela vai durar um tempo médio de 6 horas. Então, assim, você quer deitar às 22 horas sem ter um impacto negativo da suplementação da cafeína? Então, limita o consumo até às 4 horas da tarde. Obviamente, existe um conceito de individualidade. Existem pessoas que são mais sensíveis e pessoas que são menos sensíveis. Então, avalie a sua percepção em relação ao consumo e o impacto que isso tem no seu sono. Número 5, como eu comentei, né? O tempo de ingesta, otimizado, 60 minutos antes do exercício. Sendo que existem diferenças na absorção. As pastilhas, elas têm uma absorção mais rápida do que cápsulas e do que o próprio cafezinho líquido ali que você consome. Sexto ponto, indivíduos treinados ou destreinados, eles experimentam benefícios com a suplementação da cafeína. Número 7, as diferenças individuais quanto aos efeitos positivos e negativos, elas têm relação tanto com a parte física quanto com a parte psicológica. Isso é muito importante da gente avaliar. Existem pessoas que têm um efeito placebo muito impactante. O simples fato de você achar que ingerindo a cafeína vai impactar negativamente no seu sono, gera uma chance maior de fato dela ter esse impacto negativo. Então, essa avaliação psicológica, essa percepção de o que é que essa intervenção vai gerar no meu corpo, pode potencializar ou inibir a ação de fato que esse recurso tem no seu corpo. E aí, é necessário individualizar a conduta e avaliar a resposta que aquele paciente tem frente a essa suplementação. Número 8, muito interessante isso aqui. A cafeína exerce um efeito positivo na sua função cognitiva, aumentando estados de atenção, aumentando estados de vigilância. E aí, eu vou abrir um parênteses, porque nessa ação dessa função cerebral, a cafeína vai agir tanto na parte do sistema nervoso central quanto na parte periférica. Nesse sistema nervoso central, que é esse contexto aqui de cérebro, parte de medula, você tem um aumento na concentração de dopamina. Então, é um hormônio que tem, é um neurotransmissor que tem uma correlação com prazer, com bem-estar. E isso facilita, é por esse ponto que aquele cafezinho dá aquela sensação de que, hum, tá um pouquinho melhor do que eu tava antes. E o segundo ponto nessa parte mais periférica, é que ela aumenta a quantidade, a taxa de disparos das unidades motoras. Que negócio é esse? Pra eu fazer uma contração muscular, é como se eu colocasse o dedo na tomada. Botei o dedo na tomada, tomei um choque. E aí, o meu músculo, ele contrai. A cafeína, ela aumenta essa frequência, essa taxa de disparos dessas unidades motoras. Então, você aumenta essa capacidade, você tem um ganho de força e um ganho de velocidade de contração. Além disso, ela tem um impacto positivo em reduzir a dor. Então, isso também tem um efeito positivo na sua performance e no seu rendimento. Reduz, de fato, a sua percepção de fadiga. Então, aquele treino, ele se torna menos intenso, né, do que de fato ele realmente é. E quando a gente junta todas essas precinhas do quebra-cabeça, otimiza em ganho de performance. Número 9. A cafeína tem esse impacto positivo na performance por um contexto cognitivo e físico, inclusive em indivíduos com privação de sono. Aqui, eu vou colocar um grande asterisco. Veja só. Você que é um indivíduo que tem um déficit crônico de sono, quando você faz o consumo da cafeína, você tem uma melhor percepção de bem-estar físico, de bem-estar mental. Só que isso não quer dizer que você resolveu o seu problema. E se você se encaixa nesse número 9, deixo a sugestão de fazer uma avaliação com um profissional habilitado, que consiga identificar fatores que você consiga otimizar a sua higiene do sono e otimizar também o aporte de calorias, de carboidratos, de proteínas. Porque essa privação de sono, essa percepção de menor performance física cognitiva, pode ter uma correlação com a coisa que a gente chama do READ-S, que é a síndrome do déficit energético crônico, presente em indivíduos atletas que têm um maior volume de treinamento, de intensidade, e às vezes a rotina ali de trabalho, de sono, de oferta de nutrientes não está tão bem encaixada quanto aqui essa rotina de exercícios. Então, bota um asterisco, um estado de alerta para esse número 9. Mesmo que exista esse efeito positivo, não é simplesmente tomando cafezinho que você vai resolver todos os seus problemas. Número 10, os benefícios na resistência, aí vamos lá, exercícios, benefícios no exercício de resistência, exercícios de força, exercícios de contração, eu falei que os exercícios aeróbicos, eles têm um melhor incremento em performance, mas os de resistência também, especialmente quando há ambientes quentes, ambientes em altitude, e essa dose, novamente, pega a mesma base, dos 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Número 11, não esquecer das fontes alternativas de cafeína, né? As pastilhas de mascar, bochechar soluções, que a gente tem gés de carboidrato, que tem um incremento também de cafeína junto, e eles têm um impacto em melhorar a performance, tanto em exercícios aeróbicos, quanto exercícios de resistência. Além do fato de exercícios de potência, exercícios de menor duração, a cafeína também consegue potencializar essas fontes energéticas da parte que a gente chama anaeróbica. Dito tudo isso, vou terminar aqui meu cafezinho. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe seu like, tem alguma dúvida, comentário sobre esse vídeo, ou sugestão de novos vídeos, temas para que eu aborde, joga aqui, que fica legal esse bate-papo com vocês. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e vamos para o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho